Desculpe interromper seu jantar, senhor... Owens. Mas tem um cara fumando ali, na mesa do canto. É mesmo? É, ué. Foda-se. Com licença, senhor. É proibido fumar aqui. Hoje, Gotham depende de apenas um homem para nos salvar. Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensou que fosse outra pessoa. Sou eu, abestado. O que você está fazendo? Equilibrando as coisas. Eu juro que é tudo o que eu sei. Se for mentira, volto e quebro o outro. O outro... Ai, ai. Ai, tesão. Que tesão, mano. Eu não acredito nisso. Achei que seria difícil, bastou um tempo. Não estamos prontos para lidar com o que há lá fora. Graças a Deus, tem alguém que está. É claro. Vai na torre do relógio quando puder e eu te mostro o que eu descobri. Quem te ensinou a dirigir? Uma puta que te pariu. O espantalho vai destruir você, Batman. Sinceramente, por que você se importa tanto com esses inúteis? Não sei. Agitação civil? Temos uma guerra nas ruas. Não temos efetivo policial nem equipamento. Que merda, hein? Amigo seu? Não, nada a ver, irmão. Você realmente acha que ganhou? Exatamente. O senhor está sem tempo e eu imploro, saia agora. É isso que me ensinou. A fazer a coisa certa. É tudo que importa. Mestre Bruce, eu estou implorando. O senhor precisa sair daí. Se é sobre a sua vida gorda, o senhor não pode se culpar pelo que aconteceu. Salve! E morreu. Mentira! Agente neutralizador implantado. O raio da explosão aumentou mil por cento. Não, nada a ver, irmão. Sentiu saudade? E morreu. Ótimo, como é que eu vou conseguir entrar? Não sei. Bruce. Bruce. Tá me ouvindo, Bruce? Ah, morcego, não finge estar surpreso. Você sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra? Eu preso dentro de você. Que merda, hein? Sabia, não? Como o senhor pode ver, a Meghan Allen tem ocupação forte. Selina ainda está presa no... Controle, o esportivo da milícia foi colocado dentro da Queen's Avenue. Ah! Que tesão! Que tesão, mano! Eu não acredito nisso! Cago, coisa mais inexplicável que eu já ouvi na parte da minha cena. Coisa linda! Ah! Acabou!